Diretor Nacional de Saúde Pública, Vigilância e Epidemiologia, Ministério da Saúde, confirma que há morro químico para dengue disponível. Onde responde moras dengue e o território nacional. Diretor Nacional de Saúde Pública, Vigilância e Epidemiologia, Ministério da Saúde, Felipe Nero Massado Hateteng, há morro químico para dengue ser disponível. Onde responde moras dengue e o tempo udang monorai. Nia afirma intervenção com a equipa, Vigilância e Epidemiologia na Fatinlau e a Facilidade Saúde Sira que recebe consciência à comunidade nian para evitar moras dengue. No janeiro de 2023, em Lorong, Ita consegue registrar 1.751 casos. A maioria dos casos, em Berlim, relata o município dele, afetamos o barakliu da idade, o sitin ainda até 15 anos de idade. Os óbitos que nós iremos afetam os barakliu relata o idade, mas que mais afetam. Ita é a fatality red, vai iremos. Ita consegue gerar uma sensibilização, vai iremos na comunidade. Itamos gerar um controle vectório, vai iremos a nível nacional, e vai iremos para evitar moras dengue. Chefe Departamento de Saúde Ambiental, Ministero de Saúde, Agustino Oliveira Fundamenta, a imoruk malationa litro atusida lima nulo, não abate rihungida atus lima nulo? Disponível ela, hodir responde, o iha janeiro tinan rihunrua ruan nulo resenhaat. O iha dengue, ita haricata que moras dengue na apeta, ita tinaniladun makas, lança tinanuluk, maybe ita nea equipemento seran se substanti para atu belir responde, vai iremos. O iha janeiro 2024. Agora, iha estoxi iha, iha município mas iha, iha nacional mas estoxi iha, atu nene vela segura. Sirbiso sira lauvela, iha município sira lauvela, sira halpo migasau, carikia, a casa ruma, siramos a la prevenção, a batizase, vai iha, e comodade sira, liuliu vai iha, areia resenha o risco. Iha, entanto, nos dine. A huu sifula en janeiro, to setembro, tinan rihunrua ruan nulo resenhaat. Diracão Nacional Saúde Pública, Vizilância, Epidemologia, Ministério Saúde e Resista, rihunida paciente dengue, atus hitu lima nulo resenhaat, non hangitu la convida, iha território nacional. Sergio da Silva, RTTL. Hi, telespectadores, atu hitu an informacion, actuais, no factuais, ketaluwa inscreva, no hangenhan, butau notificação, hodifo comentari, no fai tutan, vamede selo.